Olá, então pessoal, continuando as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, tá? Um curso aqui para iniciantes, então vamos continuar vendo os nossos efeitos presets. Então aqui eu vou buscar agora uma outra musiquinha, tá? Deixa eu pegar uma música aqui do Bruno Mars, não, Bruno Mars não, 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 não. Vou pegar aqui, ó. Henrique Juliano, tá? Ó, aqui está a música. Tá? Então aqui está a música, né? O volume total aqui, tudo certinho, não tá? A música padrão, ok? Formato MP3, certo? Que foi baixado aqui da internet em 320kbps aqui. Tranquilo. Então o que a gente vai fazer agora? Então vamos continuar vendo os nossos efeitos presets aqui dentro. Efeitos presets, tá? Nós já vimos visto aqui, ó, lift pop. Agora então, aliás, desculpa, foi o music. Agora aqui, ó, podcast. Então nós estávamos vendo os efeitos aqui, né? Nós vimos aqui o recurso telefone, foi o último, né? Onde telefone. Então, podcast voice. Aqui nós temos, então, cinco efeitos. Está aplicando esses efeitos aqui. Lembrando, então, para você que a gente pode modificar esses cinco efeitos dentro desse efeito pré-definido, né? Então esse efeito pré-definido, são cinco efeitos que foram usados nele para chegar a um resultado. Tá? Então, aplicou o efeito, o efeito ficou assim. Olha só. Sabe quando você tem o som do carro, né? Que você consegue trocar ali os modos. Tem o bass, tem o pop. E aí tem os recursos onde fica mais grave, onde ele destaca mais o som, né? Mais a melodia, destaca mais a voz. Nesse caso aqui, ele está destacando mais a voz. Né? O somzinho fica ali em segundo plano. Fica lightzinho, né? E aí, então, a voz acaba se destacando mais. Para isso, nós usamos, então, cinco efeitos aqui. Tá? Foi usado uma redução de ruído. Certo? Foi controlado os volumes. Tem um processo de dinâmico aqui, um equalizador dinâmico e o hard limiter, né? Se a gente for entrar aqui, por exemplo, no processo dinâmico e editar esse efeito, olha só. Ó. 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 Ó, o som já voltou normal, né? Já não voltou sem aquele sonzinho light. Pá. Então, ó. Vou baixar aqui para você ver, ó. Ó. Olha só. Tem um tempinho de delay aqui para ele processar o efeito, né? Mas é isso aí, ó. Ó. Em termos das configurações também. Olha só. Aqui nós mexemos. Ficou bem doido, né? Ele tá processando aqui ainda, ó. Deixa eu pausar ele. Esperar processar. O que eu tenho falado em todos os efeitos é isso, ó. Que você pode entrar aqui sem medo, tá? Sem medo mesmo. E você pode mexer ele. Vai te dar um resultado. A única coisa que você não pode fazer depois é você salvar. Simplesmente salvar, né? Por cima. Que você vai estar sujando, então, a sua música, o seu áudio aí original. Olha como é que ele ficou agora, então. Ó. Ficou bem doido, né? Tudo porque eu mexi aqui nas configurações do preset, né? Do efeito. Olha só. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Uma coisa interessante que eu não havia mostrado aqui ainda é esse recurso aqui de árvore, né? Então, a gente pode aqui expandir. Tipo lá no Windows Explorer do Windows, né? Que você pode expandir todas as pastas, subpastas. Ele vai ramificando, digamos assim. E aqui ele mostra dessa forma. Então, os efeitos expandidos ou os efeitos bem mais bem mais enxutos aqui, né? Onde você pode trabalhar, então, individualmente eles aqui, ó. Ó. Aqui vai pegar direto o presetzinho aqui. Ele já vai aplicar aqui. Mas se você quiser modificar todos os efeitos, ele vai ampliar aqui, né? Ó. Vai aplicar o efeito. Ou eu posso voltar. Só esperar aqui, tá? E depois a gente vai resetar ele, ó. Olha como é que ficou esse efeito aqui. Ó. No canal esquerdo, tá? Ó. Steering Right. Então, ficou os dois canais aqui, esquerdo e direito, esquerdo e direito. Ele me anulou um deles, ó. Só que aqueles efeitos todos continuam. Então, eu posso resetar. Resetei aqui. Ele vai resetar o efeito ao modo original dele, né? Ao modo padrão. Ou eu posso abrir aqui, ó. E eu também tenho aqui na minha configuração. Eu tenho o reset. E quando eu sair daqui, deixa eu esperar terminar aqui o efeito, ó. Vou dar um pause pra tá muito demor... Não, tô agora indo rapidinho, tá? Então, vamos aguardar. Aí está. Ó. Eu voltei aquele efeito ali, né? Agora, se eu não quero mais todos os efeitos, eu seleciono todos eles aqui e eu vou apagar. Então, todos os efeitos foram embora e a música voltou para o modo original, tá? Então, esse é um preset que nós usamos aqui, né? Podcast Voice. E nós temos o rádio. Efeito de rádio também. Veja que os presets é que nem efeito de foto, né? É que nem efeito de vídeo. Eles são, sim, dependendo qual funcionalidade, eles são um pouquinho parecidos. Aqui muda de uma música para outra. Olha, apliquei. Nesse preset, nós temos aqui, ó. Multiband, Parametric e um Hard Limiter, tá? Então, olha só. E aí Você consegue perceber aqui no som, né? Olha só como ele entrou, o gráfico dele, como ele entrou, tá? Certo? E aqui no preview, olha só como ele está saindo, né? Então, olha a diferença de gráfico. Se eu, ó, vou ouvir de novo. Se eu voltar aqui, ó. Né? Então, a gente consegue ouvir perfeitamente a diferença de um efeito para o outro, né? Então, o que é legal é o seguinte, ó. Dentro disso aqui, que a gente consegue modificar, editar, deixa eu colocar de volta esse, esse preset aqui, ó. que a gente consegue editar, a gente pode pegar um deles aqui, como nós já vimos, né? Nós vamos, nós podemos editar esse efeito. E em tempo real, ó. Ele vai me dar o resultado, ó. Isso que é legal, né? Isso é muito legal. Sem contar o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Sem contar que tu pode pegar, por exemplo, uma parte dessa música aqui. Vou pegar uma partezinha dela aqui, ó. Tá? E olha só. Vamos aplicar o efeito. Esse mesmo efeito. Ó. Somente nessa parte. Ó. Começou normal? Quer ver, ó. Começou normal. Ah, tá processando. Vamos aguardar o processo inteiro dele. Olha só. Ah, eu tirei a seleção agora aqui. Que maravilha. Deixa eu voltar. Eu vou selecionar, então, a partezinha dele aqui. Nesta parte aqui. Eu vou colocar, então, um preset. Aguardo. Aí está, ó. Ó. Apenas nessa parte aqui ele aplicou o efeito. Ó. Se eu voltar aqui, ó. Tá normal. Ó. E nessa parte do áudio, do som, ele entrou, então, com esses três filtros aqui, ó. Vou modificar de novo esse aqui. Pra gente poder ver bem a diferença. Quer ver, ó. Digamos assim, tá? Eu tirei a seleção, vai aplicar em todo. Se você tirar a seleção, aplica em todo ele, tá? Tem que cuidar disso aí. Aplicou em todo. Mas olha que bacana, né? Então, legal que tu pode modificar, tu pode vir aqui em cima, ajustar o esquema aqui do do fade in, esquema do fade out, né? Pode modificar o volume geral. Então, você já vai praticando. Legal que tu já vai praticando e com isso, lá na primeira aula, eu havia falado sobre isso, né? Quanto é importante você mexer pra você se ambientalizar com o programa. Você vai perdendo medo, vai conhecendo. É que nem você visitar uma cidade nova, uma cidade grande, né? Em que com os poucos você vai até a esquina, você vai até a outra rua, você vai até a padaria, você vai até o mercado. Com o tempo, você vai desbravando, né? Outros pontos da cidade, decorando pontos de referência e o programa aqui é a mesma coisa, pessoal. É por isso, apenas por isso que nós estamos vendo esses presets aqui, um a um, que é justamente pra você se ambientalizar, pra você praticar isso aqui, tá? Em forma do curso, ok? Se você quer aprender tudo, todos os recursos do programa em uma aula, ou poucas aulas, não tem como, ok? Lembrando que é um curso destinado pra quem não conhece o programa, né? E queira usar ele assim de forma, por exemplo, não profissional, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem comigo, grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.